Fiquei muito puta da vida com a Nery, tentando me meter nos problemas dela. Ela não sabe o que fazer, então fica colocando fogo na fogueira. Bom, eu adoro brincar com fogo. Não foca comigo, porque eu devolvo a altura. Se a Nuk tivesse vindo aqui, eu teria ligado pra você, mas a Nuk nunca esteve aqui. Ela não veio, ela nunca pisou nessa casa. Devia saber que a Nuk não gosta da Keila. A Keila sabe que eu não quero minha filha com o Puk de jeito nenhum. Já chega, Sheina, eu vou desligar, porque você não quer me contar o motivo real de você não ter me ligado. Era só falar que ele tava aí e pronto, ia ficar tudo bem, era só ter falado. Ainda mais porque a Nuk não tava aqui. Eu cansei disso, eu juro pra vocês, eu cansei dela. Agora eu vou ligar o foda-se. Eu tô aqui agora, eu vou ficar na cidade, então elas que se explodam.